No crepúsculo dourado sobre as montanhas da Colômbia, algo estranho cortou os céus. Uma esfera reluzente e iridescente, com cores que dançavam como auroras boreais, pairava silenciosamente sobre a paisagem verdejante. Era uma visão que desafiava a compreensão humana e despertava uma mistura de espanto, curiosidade e um leve toque de temor nas pessoas que testemunhavam esse evento cósmico. Desde os vilarejos mais remotos até as cidades movimentadas, todos pararam para olhar para o céu, com olhos arregalados e mentes cheias de perguntas. O que era aquela esfera? De onde vinha? O que ela queria? Mas cada resposta levantava mais perguntas do que soluções. A esfera não parecia se encaixar em nenhum modelo conhecido de tecnologia ou fenômeno natural. Enquanto isso, rumores se espalhavam pelas ruas, alimentando o mistério. Algumas pessoas acreditavam que a esfera era uma manifestação divina, um sinal do universo ou até mesmo uma visita de seres de outro mundo. Outros temiam que fosse um prenúncio de desastre iminente, uma ameaça desconhecida pairando sobre suas cabeças. Então, tão misteriosamente quanto apareceu, a esfera começou a se mover lentamente para longe, desaparecendo no horizonte distante. O céu voltou ao seu estado habitual, mas as memórias daquela experiência extraordinária permaneceram vivas na mente de todos que testemunharam este estranho fenômeno.